Cara, de tempos e tempos é um, de tempos antigos, e anos passados, quando eu era criança eu joguei esse jogo, né, o único que eu joguei é do, é do jogo online Club Penguin, né, eles então, se esse negócio não dar, sim, eu vou, eu vou, mas se essa conta não dar, sim, eu vou embora, velho, eu vou embora nunca mais, nunca, se não eu vou, eu vou embora, na, direto na facecam, velho, eu vou embora direto na facecam, PUC 73, ué, o que que isso tem a ver com esse nome, hein, o que que isso tem a ver? Cara, PUC 73, 4, é a mesma coisa Ah, eu vou te dar esse nome, vou te dar esse nome daí, vou te dar esse nome daí, pronto Ah, vai ô 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 agora não entendi ok então tá mas e agora que que você falou o jogo vai a ver a ferram isso é jeito de fazer isso comigo não fez nada foi você velho eu não acredito que esse jogo vai querer fazer isso comigo vai querer fazer isso com a minha vida anda logo só só droga a cala a cala a cala a a a a a a e agora que que eu faço na minha vida ok ok tá brincando com a minha cara né você tá brincando com a minha cara você não fica quieto né você não fica quieto mano eu vou embora valeu fui tchau Obrigado.